E essa com certeza tá na boca da galera, viu gente? Olha aí, mais um sucesso de Márcio Leite estourado em todo o Brasil E vocês vão cantar com Márcio Leite, tá certo? Prepara! Prepara! Hoje eu acordei pensando em você Me bateu uma vontade louca de te ver Nos meus sonhos eu grito o seu nome No calor da nossa cama A saudade que eu sinto em meu peito acende essa chama Me dá um beijo e vem ficar comigo Não quero ser amigo da mulher que tanto amo Provar meu beijo Me enlouquece e me fascina E o sorriso de menina Te transforma em mulher Capitão nos teclados! Estou vivendo de incerteza e de ilusão Sufocado de amor, desejo e solidão Quanto mais eu penso em você Mais machuca o meu coração Minha boca querendo teu beijo O meu corpo queimando em desejo Prepara essa galera massa! Vamos comigo! Me dá um beijo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Provar teu beijo Me enlouquece e me fascina E o sorriso de menina Te transforma em mulher Me dá um beijo E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Provar teu beijo Me enlouquece e me fascina E o sorriso de menina Te transforma em mulher Quem tá apaixonado Quem tá feliz Levanta a mãozinha aí! Opa!